Lembra do episódio 10 da 9ª temporada e de vídeos que fiz explicando que a partir desse novo acontecimento na Terra Prime agora tem um loop infinito de Flash e Flash Reverso sobre esse ponto fixo? E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês as mudanças nesse novo ano 2000. E se vocês perceberem outras, comente aqui. E aí meus velocistas, no vídeo de hoje vamos analisar pontos desse novo passado para cumprir o ponto fixo que levaram sempre a serem diferentes. Vai deixando o like aí, inscreva-se no canal, compartilhe e agora, bora lá! Um leve resumo pra vocês. O nosso Bear protagonista, que não é o Flash original, o Flash que luta com o Flash Reverso lá na casa do Bear no ano 2000 ele é sugado de 2023 até o ano 2000 através do Cobalto 97 que surgiu após o Bear eliminar o Tauron mais velho por completo lá na 8ª temporada. Nisso, a linha do tempo precisou estabilizar isso, porque também não havia mais linhas do tempo alternativas. Então, como que existe esse presente? Como que esse Flash recebeu os poderes? Cadê esse P de Força Negativa pra manter o equilíbrio? Então, a pedra reconstrói todo esse ponto fixo para o Flash que nasceu dele, o Barry Allen sem a mãe poder cumprir. O que nunca aconteceria. Mesmo que em vários momentos da série é falado que o Barry já voltaria para aquela noite, não teria porquê e como se não tivesse o Armageddon no máximo. Ele ia voltar lá de 2018, por exemplo, e vão estar todos naquela noite, pela ramificação. Chegando então, no ano 2000, o Bear tenta ir embora, mas ele não pode sair de lá. Ele vai nessa CPD e se encontra com o Joe, que ainda não cuida dele, encontra seus pais, ele não revela nada, obviamente. Mas, em umas partes, ele está justamente fazendo com que coisas novas acontecessem nesse ano 2000. Uma delas é interagir com o Joe, porque após o ponto fixo e o Barry já ser o Flash, na verdade, antes, quando o Barry atingir a maturidade com aquele rosto, o Joe vai ver que aquele cara que ele viu no ano 2000 era o Barry Allen, a não ser que a pedra apagaria isso de sua memória. Interagir com o Capitão Singh, telefonar para o Professor Stein, nisso, ele já revela que é o Barry Allen, que sabe das pesquisas do Stein e que ele é do futuro. Interagir com seus pais, só dele os vê-lo, interagir. Quando o Barry criança ficar maior, todo mundo vai bugar, a não ser que isso seja apagado das memórias de quem conviveu com o Barry do futuro. Até que aparece Eobar Town, um town que foi reconstruído, trazido como um todo nesse ano 2000. Ele teve a mesma origem e conflito com o Flash, dele salvar a sua multidão, a diferença é que, supostamente, não teve crise nas infinitas terras. E uma teoria que eu tenho é que esse town já vivenciou a crise de 2019 ou outro ano. Para ele, ele tem as lembranças disso, porque aquele nosso Flash é como se fosse o original para ele. Ele não sabe que vai ficar preso no passado, e na pré-crise, o town original também não sabia. Por isso, um ponto fixo. Então, ele debate com o Barry na paz, falando que vai matar ele criança, e o Barry super calmo, porque ele sabe o que vai acontecer e precisa fazer. Até que chega na hora de cumprir, e o Barry alerta o Town no que ele pôde. Town disse que é mentira, que o Flash é o vilão, mas ele quase pegou o mano. Infelizmente, a força de aceleração negativa já havia o corrompido, então ele só ignorou. Então, ocorre a grande luta, ao mesmo tempo já vem esse novo Barry criança, que agora, de fato, é o Barry mesmo que tá ali no passado, porque na pré-crise, estava cruzado essa ocorrência. Era o Flash original criança, e o Flash da série criança. Então, o Flash impede aquele Barry criança já, Flash, que veio de 2015, e deixa Townie matar a sua mãe. Townie percebe que o Flash deixou ele a matar sem hesitar, e entendeu que era um ponto fixo. Agora, ele viu que o Flash estava falando a verdade, e o ódio já vai decair mais por roubar o corpo do Harrison Wells. Mas, infelizmente, do mesmo jeito, o plano do Townie falha. Se o Flash está ali na porta, é porque levou ao mesmo fim igual na primeira temporada. Então, muitas coisas nesse episódio remetem coisas da pré-crise. O Harry saber que o Flash é o seu filho, o capitão, revelar muitas coisas para o Stein. O ódio do Townie decair agora com um novo motivo a mais. Mas, na pré-crise, jamais foi isso. Foi tudo naturalmente alternativo. Com tudo isso, de novo, nesse ano 2000, o futuro disso será diferente. Fora também que quando o Flash de 2015 for lá tirar a máscara pra Nora, ela vai ver que é o mesmo cara que ela conheceu hoje, nesse mesmo dia, que era seu filho. Então, no futuro, o Stein vai se lembrar do Barry Allen, vai ajudar o Capitão Zing a descobrir sobre o Flash mais rápido. O Harry vai saber que era o Flash, a Nora ficou sabendo antes de morrer, o Joe. A não ser que eles se esqueçam de tudo isso. Porque se ficar na mente tudo isso, a trajetória vai ser bem diferente. Então, esses foram os detalhes, pessoal. Mas, resumindo mais uma vez. Interagir com o Joe quase sem revelar pra ele. Interagir com o Capitão Zing. Interagir muito com seus pais. Revelar tudo para o Professor Stein do passado. Townie saber que é um ponto fixo, que já aconteceu. O Barry da porta indo tirar a máscara pra Nora, ela dizendo que é o Bart que ela conheceu hoje. E esse Barry não vai entender nada. O Harry ver que Barry ficou parecido com aquele tal de Bart. E tudo isso, se permanecer nas memórias, vai levar em um outro destino. E bem no futuro, esse novo Flash alternativo vai gerar outras mudanças também, quando for cumprir o ponto fixo. Mas aí, você reparou em mais alguma coisa? Comente aqui para eu ler. Muito obrigado por assistir até aqui. Veja outros vídeos do canal aqui nas playlists. Valeu e fui. E aí